Nós tivemos um outro caso de morte violenta que aconteceu na região da Grande Florianópolis de um homem que foi assassinado na cidade de Governador Celso Ramos. O corpo de Bruno Felipe de Jesus, de 23 anos, foi encontrado por ciclistas em uma trilha no morro que leva até a Praia de Palmas, que dá acesso a um resort lindo, maravilhoso, que nós temos ali no nosso balneário de Governador Celso Ramos, visitado por pessoas de todo o país. Esse jovem, de acordo que apurou nossa produção, ele é morador de Biguassu. Ainda há suspeitos, a polícia está investigando, da autoria desse crime, mas é claro que a identificação não vai ser passada nesse momento. A investigação agora, portanto, continua com a delegacia da área. Segundo o sistema de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Bruno já tem boletins de ocorrência por crimes como roubo e também outros registros que ele chegou a ser preso em flagrante três vezes. E agora foi assassinado lá em Governador Celso Ramos.